O que muda esse Ceará sem o Cafu e com o Leandro Carvalho? Com a característica um pouco diferente do Leandro para o Cafu. Apesar de que eu também não defini que o Leandro Carvalho vai jogar. Eu trabalhei as duas opções, as duas são interessantes. O Cafu está mais bem encaixado, que já jogou ali alguns jogos. Por isso, a gente essa semana preferiu dar uma prioridade, diríamos assim, a encaixar melhor o Leandro. Leandro é uma característica mais de um contra um, jogador um pouco mais agudo. Com mais profundidade, porque é um destro jogando pela direita. O time ganha um pouco mais de profundidade ali por aquele lado. Cafu já é um jogador que trabalha mais em entrelinhas. Faz uma movimentação mais para dentro, por ser canhoto também. Mas é uma movimentação também muito interessante. Então, a gente está analisando o nosso adversário em relação ao posicionamento. Se vem com dois volantes ou vem com um triângulo de volantes ali. E a definição nossa vai estar muito atrelada a esse posicionamento e a escalação também um pouquinho do adversário. Apesar de que as duas situações, tanto com o Cafu como com o Leandro, estão muito bem treinadas. Bom, independente de como vem o Londrina, a gente sabe que é um time que marca bem. Tem uma bola aérea muito forte. É um time que está motivado. E como é que faz para administrar essas situações dentro do jogo na casa do adversário? É um adversário que ganhou muita confiança, principalmente por causa da última semana que eles tiveram. Avançaram em duas fases na primeira liga, eliminando duas equipes fortes de Série A, Fluminense e depois o Cruzeiro. Estão num momento de fortalecimento de confiança. Estão tendo uma sinergia maior com o torcedor. Eu assisti os dois jogos e eles começam a mostrar uma campanha mais consistente jogando em casa. Já que a campanha do primeiro turno, eles tiveram mais vitórias fora de casa do que dentro de casa. Agora eles começam a crescer jogando junto com o torcedor e isso torna o jogo muito difícil. Mas nós temos uma ambição muito grande dentro da competição. A nossa motivação é a nossa permanência dentro do G4. E a gente sabe que para isso a gente precisa pontuar. E o Londrina, eu diria que hoje é um adversário direto. Apesar de, nesse momento, eles terem 30 pontos, a gente 37. Mas é um adversário que deve brigar na parte de cima da tabela, até pelo que eles vêm demonstrando. Então é um jogo muito importante para nós e a gente, sabendo de todas essas dificuldades que eu enumerei, trabalhou muito forte para fazer um jogo qualificado, com boa performance, com uma consistência de marcação muito interessante, mas também tendo personalidade e qualidade para poder propor e jogar no campo do adversário, como a gente faz em todos os jogos que a gente joga fora de casa. Você falou que pontuar é importante. Você acha que o empate é importante, é bom para o Ceará, ou esse empate seria bom dependendo da circunstância do jogo? Eu sempre falo que o empate tem que ser consequência de você tentar vencer e, em consequência do jogo, você não conseguir. Por exemplo, nós jogamos com o Guarani, a gente estava ganhando de 1 a 0, eles viraram o jogo para 2 a 1 e a gente empatou no final. Esse, um ponto, nessas circunstâncias, ele tem que ser muito valorizado. Mas você ir para empatar, você está abrindo mão de vencer. E aí você joga para os dois resultados, ou empatar ou perder. E a gente não tem essa filosofia dentro do nosso trabalho. E tanto é verdade que o nosso retrospecto fora de casa tem sido muito positivo. Nós, juntamente com o Internacional, acho que hoje, somos os melhores visitantes da competição. E a gente pretende continuar sendo esse visitante indigesto, que joga com personalidade e procura jogar para ganhar. Claro, com um bom plano de jogo, analisando e respeitando muito o adversário. Mas com o entendimento que todo jogo tem que ser de 3 pontos e o empate tem que ser consequência da não conquista dos 3 pontos. Não é uma meta para nós. Muda alguma coisa você não tendo o Richardson optando pelo Raul? Ou eles têm características próximas? Não, não muda nada. Porque a gente já jogou, já variou muito o posicionamento dos dois volantes. Quem é o Richardson, o Richardson, o Richardson, jogamos com o Richardson e o Raul. Jogamos com o Ken e o... Eu até me atrapalhei de tanta variação que teve. Mas os 3 já jogaram bastante juntos, se conhecem bem. Tem características próximas. A gente está criando e conversando muito com o Raul para que ele tenha um pouco mais de ambição na construção ofensiva do jogo. Para que ele aproveite mais uma virtude que ele tem, que ele está aproveitando muito pouco, que é o chute da entrada da área. Que é uma característica muito interessante para um volante. Que ele seja mais participativo, infiltre, entre mais no campo do adversário para jogar. E não se restringe apenas a ser um volante marcador. Que joga apenas para marcar o adversário. A gente está tentando trabalhar o Raul para que ele evolua nesse aspecto também. E ele tem, tanto nos treinamentos como nos jogos, evoluído também nesse aspecto. Tem que ganhar mais ambição e trabalhar um pouco mais na construção ofensiva. Mas é uma característica muito próxima à característica do Richardson. E eu acredito que a gente não vai, na verdade, perder nada em relação à entrada do Raul e à saída do Richardson. E é muito importante que a gente não fique se debruçando nas dificuldades. E sim, a gente passe confiança para aqueles que vão entrar. Até por isso que a gente tem um elenco qualificado. Chamamos que o campeonato está bem equilibrado. Ontem o Paraná colou no Ceará em relação à pontuação. Mas se o Ceará conseguir resultado positivo contra o Londrina, a dificuldade, o problema vai ficar para o Vila Nova, que vai ficar na quarta posição. Está muito pegado, está muito equilibrado essa fase do campeonato. É, e vai ser assim até o final. Vai ser assim até o final. E isso a gente já havia premeditado. Começam a se definir quem vai brigar por que objetivo na competição. Isso acirra os confrontos. Se tornam mais difíceis. A competitividade está muito alta. Os dois jogos ontem foram muito brigados. Foram jogos de muita entrega. Principalmente o jogo do Náutico com o Brasil de Pelotas ontem. E o jogo do Goiás também com o Paraná. Foi um jogo de muito contato físico. De muita marcação. De dois times estaticamente cumprindo muito. O plano de jogo foi determinado. A gente dá para sentir isso. Então, de agora em diante, todos os jogos terão esses aspectos. E a gente tem que estar inserido dentro desse aspecto aí de entrega, de comprometimento, de espírito para jogar. Tem que ser realmente levar cada jogo como uma decisão para que a gente possa continuar se mantendo dentro do G4. E buscando até uma melhora de posicionamento. Porque uma vitória nos dá o terceiro lugar. E é para isso que a gente vai lutar. E por isso que a gente vai lutar no próximo jogo. Mentre esses dias de treinamento, Jamusca, que você teve, qual foi a valência mais importante que deu para ser readquirida com essa parada? Bom, fazendo um resumo das duas semanas. Na primeira semana, a gente privilegiou a recuperação dos atletas no primeiro momento. Segundo momento, a gente fez um planejamento dividindo os dois grupos. Um primeiro grupo, a gente procurou dar ritmo, utilizando os dois jogos da Fares Lopes. O de terça-feira foi contra o Calcaia e o de sábado, que foi contra o Horizonte. O outro grupo, o primeiro grupo, diríamos que aqueles que têm uma minutagem maior na Série B, a gente procurou afirmar um pouco mais alguns conceitos do nosso modelo de jogo. Trabalhar algumas situações originadas de bola parada, não só na parte ofensiva, mas também na defensiva. E mantemos basicamente a nossa intensidade que a gente vinha trabalhando nas semanas que a gente teve cheia para poder trabalhar. Na segunda semana, a gente já fez um trabalho, onde os dois grupos já trabalharam mais ou menos dentro da mesma carga, dentro do mesmo planejamento, onde a gente direcionou mais, a partir da segunda-feira, em cima de análise do nosso adversário, que é o Londrina, e de situações dentro do campo de jogo que a gente pode aproveitar, que eu chamo de fotografia do jogo. Em relação ao espaço que o adversário pode nos proporcionar, e as virtudes que o Londrina tem para que a gente possa neutralizar também com qualidade. Então, essa semana, essa segunda semana, a gente deu ênfase mais às situações mais próximas, e ao posicionamento mais de jogo, respeitando o posicionamento do adversário. E a primeira semana foi a semana onde a gente deu ênfase à recuperação, a afirmar alguns conceitos e a dar ritmo àqueles jogadores que estavam jogando pouco, jogaram menos, e tiveram essa oportunidade nos dois jogos da Fares Lopes. Quem é esse Londrina? Pode falar, pode falar. Quem é esse Londrina, Chamosco? Passa uma fotografia dele para a gente também, por favor. Olha, é uma equipe que, como eu falei anteriormente, eles fizeram um primeiro turno, onde eles tinham um aproveitamento melhor jogando fora do que em casa, e agora, a partir da última semana, esse cenário mudou, porque com os dois jogos da primeira liga e o próprio último jogo que eles fizeram em casa, eles conseguiram golear o Brasil de Pelotas por 4x1, e a gente já tinha acompanhado esse jogo. Mas nesses dois jogos que eles tiveram na semana passada, eles fizeram um jogo muito consistente, o torcedor jogou muito junto com o time, e eles conseguiram dois resultados muito importantes, e a gente sabe o quanto fortalece a confiança dos jogadores, do torcedor, da comissão técnica e de todos que fazem parte do clube. É um time que tem jogadores de qualidade na organização de jogo ali por dentro, os volantes que sabem jogar, o Jardel, Germano, dois laterais que saem muito agudos, tanto o Ayrton como o Reginaldo, dão muita amplitude no último terço do campo, e jogadores com característica de furar sistema defensivo, como o Arthur, e jogador com característica de organização, de pifada, com boa visão de jogo, que é o Celcinho. Tem bons atacantes de área, o Safira, o Carlos Henrique, tem jogadores também que podem fazer velocidade pelo lado. Então, é um time muito interessante, que tem uma proposta muito bem definida, que procura propor muito jogo quando joga em casa, e a gente passou tudo isso para os jogadores, e trabalhou durante a semana para que a gente possa fazer um jogo consistente, um jogo de qualidade, e, em consequência da qualidade de jogo, a gente possa buscar o resultado que a gente pretende, que são os três pontos para continuar lutando e permanecendo dentro do G4, que é o objetivo nosso maior. O último partido do Ceará fora de casa foi aquela com boa, né? Que, além do resultado, você mesmo nos disse que a equipe não jogou um bom partido, talvez foi o jogo em que a equipe jogou menos bola, enquanto você é treinador da equipe do Ceará, a equipe já conseguiu a recuperação contra o Náutico, mas agora, novamente fora. Ficaram muitas lições naquele jogo para que sejam aprendidas, e situações não sejam repetidas nisso? É isso que a gente procura aproveitar, quando você tem um resultado negativo, como foi esse resultado negativo do jogo do Boa. Além da gente ter feito uma partida abaixo do que a gente vinha jogando, normalmente, fora de casa, o adversário também fez um dos seus melhores jogos no campeonato, e teve um mérito também pelo resultado do jogo. Mas, é o jogo que a gente tem que tirar as lições, e a postura, a concentração, a qualidade de jogo apresentada tem que ser diferente, até porque o nosso adversário também exige essa postura, para que a gente possa fazer um bom jogo, buscar o resultado que a gente deseja, que é vencer o jogo, e a gente vai ter que jogar muito, estar muito concentrado, porque o adversário vive um momento muito bom na competição.